Ai, Negrisco, não escuta. Tô precisando de nove fuzil e dez pirulito grandão. Tá falando com quem, Negrisco? Com biruta, pô. Tu tá maluco, cara? Não, por quê? Qual foi? Como é que tu fala assim com biruta, rapá? Ih, relaxa aí, Diguide. Qual foi? O maluco é a responsa, é parceiro da gente, meu. Eu tô ligado que ele é parceiro, até porque ele é meu primo de 18 graus. Então qual foi o bagulho? Qual foi o bagulho? Se alguém ouviu o bagulho do jeito que tu falou o bagulho, alguém pode vir atrás do bagulho. Que bagulho? O bagulho que tu falou. Mas qual foi o bagulho? O bagulho que eu tenho que resolver do bagulho que tu falou do bagulho. E qual o bagulho? Me dá o bagulho. Que bagulho? Esse bagulho. Qual foi? Caralho, Diguide, que língua é essa aí de extraterrestre aí? Uma das três formas da língua do P. Foi minha mãe que me ensinou pra vender pó no colégio. Caralho, que vacilação é essa aí, que eu dividia cocaína pra as crianças. Qual foi o bagulho, meu? Cocaína, Negra? Tu tá maluco, cara? Tu tá mandado aí, acabou de vender. Pó marrom, meu parceiro. Caralho, que porra é essa de pó marrom? Mescal. Minha mãe roubava do caminhão e me fazia vender escondido no colégio. Caralho, tua mãe era pica mesmo nesse bagulho aí de língua do P aí, manhã. Na verdade, não era pica não, quem era pica mesmo era meu pai, meu falecido pai, ele que ensinou tudo pra ela. Caralho, que o diabo tem. Que o diabo tem. Caralho, Diguide, mas o Biruto entende essa língua mandada aí de língua do P? É claro que entende, Negris. Ele era o dos malucos que comprava Nescau comigo, sem contar que ele é meu primo de 35 graus. Caralho, Diguide, tu não falou que ele é de 13 graus. Caralho, que que ele disse? Ele disse que eu ok. Só isso? Só. E meu pirulito, eu pedi o meu pirulito no bagulho? Boa, qual foi? Pue que porô, pez dez, pipi puru pilipotô, pantã pembém. Pediu. Caralho, agora a gente vai sair, né, mesmo? Agora os viermes não vão nem mais como, entretei com a gente mesmo no bagulho, mesmo, tá ligado? Porque agora quem manda no bagulho é que sou eu, mesmo, tá ligado? Porque a gente tem que se envolver, mesmo, tá ligado? Não tá ligado, ninguém tem que ter que ouvir a parada, meu mano, o bagulho tem que ser... O bagulho é multiplicado, mesmo, pra ter jeito geral, meu. Meu bagulho tá boladão, meu. Seguramente só vai dar nóis agora, pô. O bagulho tá direto, meu. É o que eu tô falando, meu. O bagulho tem que ser o bagulho que eu espalhei no bagulho, pô. O bagulho tá falando bagulho. O bagulho? Pt, pp, peguei. Famosa língua do p. Aprendi como é o falecido pai. Esses vagabundo tão fudidos. Primeiramente, jing e jing. Alô, galera de Literói. O Canalist vai tá aí, em curta temporada, fazendo o nosso show de stand-up, primeiramente, comédia Aonde, Saúl? É, no Teatro Eduardo Craixete, o AMF, sextas e sábado, às 21h e domingo, às 20h. Já não, Maracujá? Exatamente, é bilheteria, fica aberta de quinta a domingo, a partir das 15h. É isso aí, se você quiser comprar online, garante aí nesse site que tá passando aqui embaixo. E também, ó, meia, vinte e cinco, inteira, cinquenta. Demolou? Garante aí, hein? Vamos lá, Niterói, que ela assistiu o chat.